E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês sabem, nós perdemos nosso código de apoiador E se vocês puderem apoiar o meu pai na loja, vai ajudar muito O código tá aqui embaixo Assina, apoiar Vai acessar todos os desenhos E aí galera, salve! Tô trazendo mais um vídeo de patinete pra vocês E a gente tá fazendo uma série Da primeira liga até a liga dos campeões Com três partidas, a gente já tá na divisão 5 Com 10.060 pontos Então não perca e compartilha aí Deixa o like, é nóis Socorro papai Não, não, o cara correu Quer outra? Toma No carro Errei F F GG Meu Deus Meu Deus O que? Tem gente em todo lugar e eu tô sem arma Pega um carro e vaza daí Não tem carro, o cara pegou e vazou Vou matar o outro Passar Como estáno que eu vou passar do outro Direito Má Ó Nú burщее entrou Ah mano O que é isso? O que é isso? Meu Deus, não é possível. Ai! O cara veio com o carro na minha boca. O cara veio com o carro com tudo, Zeno. Tudo é ferido. Boa! Tendi o cara três vezes. Mano que c****** negócio. Nossa. Não, matei. Ah. Shieldão ali, eu acho. Que cara louco, velho. Caiu. Ah, caiu. Ui! Essa piedra dura, acertou. Acertou. Acertou também. Acertei ele. Acertei ele. Acabou. Ele tá do tamanho. Ele tá do tamanho. Não, eu tenho que ter matido das costas, né? Quase que tu morre com c******. Cinco meses. Faz verdade. Mano, essa arma é muito roubada. Tem que ter pouco de dano, velho. Parece a K lá, né? A legada dá uma c******. Né? Tão tiro no peito e arranca metade dele. Esse cara vai atacar 50. Olha quantas partes eu meto. Ali, ó. Nossa. 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 Que isso. Que mira é essa, mano? Me dá um pouquinho dessa mira aí. g1f1. Queira, lá. a gente tem que tomar. Nossa. 2 hs. ai, Cê. 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 2x1 Boa! 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 Caraca! Boa! Boa! Ai roubaram, tá aqui. Já tenho ódio, velho. Desses caras que só ficam baratados, tia. Eles esperam o momento certo pra roubar o que é brasileiro. Não parte pra cima, né? Né! Ai! Vai! Aonde? Ali. Estão aqui do lado Só vocês três Como eu tô com esse aqui? Meu Deus Zéana, ele vai te derrubar Eu sei Let's go Vamos Zenon Vamos ganhar Eu sou do time tantas vezes campeão Vim pra torcer Vim pra gritar E por você a vida inteira Eu vou cantar Vamos, vamos, vamos Zenon E eu vou dobrar E eu vou advocate E eu vou politiques E eu vou вм E eu vou